Troquei o amor pela saudade Liguei de volta um mês Põe aí mais cinco dias e dez horas Que juro de pé junto que te esqueci Que falo pros amigos que tô nem aí pra nada Tô nada Mas se o celular fizer um bling E o final com 6507 Esquece, a mão não obedece Mas se o celular fizer um bling E o final com 6507 Esquece, a mão não obedece É nessa hora que eu te respondo Marco um encontro E o improvável acontece E o improvável acontece E a história se apete E a história se apete Vai, sanfoneiro! Juro de pé junto que te esqueci E falo pros amigos que tô nem aí pra nada Tô nada Mas se o celular fizer um bling E o final com 6507 Esquece, a mão não obedece Mas se o celular fizer um bling E o final com 6507 Esquece, a mão não obedece É nessa hora que eu te respondo Marco um encontro E o improvável acontece E o improvável acontece E o improvável acontece E a história se repete